Você viu o que aconteceu lá na Arena Corinthians, no dia do jogo Corinthians e Goiás, a parte do forro de gesso que caiu? Eu sou o Felipe Lima, do blog Manutenção Prediar, e vou falar sobre isso aí hoje. Na madrugada do dia 6 para o dia 7, data na qual teria o jogo e teve Corinthians e Goiás, parte do forro de gesso foi danificado por conta de uma infiltração. E no dia o clube lançou uma nota informando, olha só, aconteceu tal problema, as pessoas que ficariam aqui no nono andar do setor oeste superior vão ser deslocadas para o setor inferior e não vai ser cobrado nada, fica na paz, que vida que segue. Parabéns para o time por ter lançado essa nota, por ter sido verídico no que aconteceu e nos fatos que eles tomaram para poder solucionar o problema. Isso aí é manutenção predial, é exatamente isso, vai faltar energia na véspera de Natal, o cano vai estourar no feriado, o forro de gesso vai cair no dia do jogo. Novamente, parabéns a todas as pessoas envolvidas que trabalharam ou que estão trabalhando para poder solucionar esse problema. E se por acaso você, manutencista, está passando no seu andar, está passando no seu empreendimento, fazendo uma ronda, viu um forro de gesso, está com uma manchinha de água, passou, viu? Não deixa essa mancha crescer, já vai lá, tira a tampa de inspeção, se por acaso você não sabe o que é a tampa de inspeção, é aquela tampinha que você joga para o lado e olha. Se não tiver, corta o forro de gesso, entra, você tem que olhar, ver o que está acontecendo. Por que? No espaço de laje e forro de gesso, sempre tem tubulação, é muito comum, porque o encanamento desse andar vai estar no andar de baixo para poder facilitar o nosso dia a dia, a nossa manutenção predial. Então é muito comum você ter cano que realmente vai soltar e vai gotejar. E se por acaso esse vazamento for de grandes proporções, o forro vai cair. Água e gesso não combina. Beleza? Está vendo mancha? Não deixa ela crescer, já ataca, porque senão vai acontecer isso aí, o forro vai cair. Beleza? Espero que tenha gostado, forte abraço, até a próxima e fui!